O jogo que assim seja, é Barcelona contra Paris Saint-Germain. Vamos esperar que a partida supere as expectativas, Vilani. Todo mundo gosta de ver um bom futebol. Theo, Neymar, desarma, bota a bola pra fora, arremesso. Em 2019, o Barcelona conquistou um grande resultado contra seu maior rival na Copa do Rei. Caioba, relembra pra gente. O Barça pegou o Real Madrid na semifinal. O jogo de ida em casa terminou 1x1. No jogo de volta, num Santiago Bernabéu lotado, casa do Madrid, o Barcelona venceu por 3x0 e avançou pra final. Rodri, Jeremy Frimpong. Recebe Bellingham. Roberto Carlos. Vôlei. Pra fazer, pra desempatar. Pega o goleiro. Pula, defende, vai bem na defesa. Chega Van Dijk e afasta. Jorge Campos. Mohamed Salah. Passa pro Salah. Rodri. O PSG recupera a posse da bola. Rodri. Vão ganhando o campo no ataque. Rodri. Rodri. Olha o desempate. Nossa. Nem perto do gol, Caio. Ele bateu com muita força, mas faltou direcionar a bola. O jogo tá parado. Vem a alteração. Tentava o PSG por ali, o passo é cortado. Mohamed Salah. Vinícius Júnior. O árbitro indica mais três minutos de bola rolando. Tem espaço, dá pra descer. Bola roubada de volta. O ataque pode ser bom. Aparece opção por ali. Modric. Cristiano Ronaldo com a bola. E o juiz apita. Final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. O PSG toca na bola. Começa a segunda etapa. Vem com a bola no pé. Joga simples e tira dali. Tem goleiro. Aqui não. Escanteio marcado. Chance pra desempatar o jogo. Bem Roberto Carlos pra tirar dali. Mano a mano. Com o goleiro. Pra fazer. Atenção. Chance de ouro. Gol. Fácil, fácil. Livre pra tocar pro fundo do gol. Olha isso de novo, Caio. Fácil, fácil. Não tinha como perder essa. Aí facilitou, né? O gol completamente escancarado. Não tinha como perder. O PSG muda. Finalmente placar aberto no segundo tempo. 1x0. Salah. Modric. Rouba limpo pra acabar com a festa. Gabriel Jesus. Cristiano Ronaldo tem a bola aí. Tem opção pra passe. Pega o goleiro. Jogo parado. Jogo parado. Arbitragem marcou o impedimento. Muita desatenção nesse lance, Vilani. Oh, acorda. Vamos se ligar no jogo. Kohler com ela. Rubem Dias com ela. Bellingham. Insigne. Voleira. Recua lá atrás. Bola pro goleiro. Luka Modric. Mohamed Salah. Cristiano Ronaldo. Modric. Descendo pro ataque. Jogo no final. Busca um empate. Modric recebe. Quero ver. Pra empatar. Gol. Do PSG. No final. Empata o jogo. O time não desistiu. E conseguiu arrancar o empate. No finzinho. 40 do segundo tempo. Cristiano Ronaldo. Até a última gota de suor. Puxando um ataque. Pra tentar vencer hoje. Gol. Pra ganhar o jogo. No finalzinho. Caio Ribeiro. Que jogo, Guga. A partida parecia caminhar pro empate. Mudou tudo agora. E falta pouco. Apita o árbitro. Não foi dia para o Barcelona.